Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Ó meu amigo, eu não sei mais o que eu faço Você bancando um palhaço ou então estaca olho Nesse sujeito que vive junto contigo Fala que é teu amigo e vive furando teu olho Tô avisando pra você ficar esperto Com os olhos bem abertos e também não paga mico É bem melhor você parar com a bebedeira Se você marca a bombeira, gavião, leva no bico Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Ei Chiquinho Viricinho do forró falou Que tem gente comendo ali Presta atenção Todas as vezes que você vai pro trabalho Com a cabeça cheia de galho, ouça o que eu vou dizer Cabeça quente, parece boca de forno Você sabe que o forno é o último a saber Sua mulher que também não vale nada É vagabunda e safada, quer dar uma de santinha Fica de olho sempre que você recebe Ela vai pro bar e bebe parecendo uma galinha Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Sua mulher anda batendo as asas Quando você sai de casa, ele chega, ele sai O seu filhinho que já está quase falando Daqui a pouco está chamando Você quer de papai Sua mulher é uma baita da sacana Os dois juntos te enganam dia e noite, noite e dia Fica pra cima e pra baixo com esse canalha Enquanto você trabalha, ela fica na putaria Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho, meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Tem gente comendo ali Abra o olho, meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo Tem gente comendo ali Música Pode ser que sim, pode ser que não Dizem que macaco velho não põe a mão na pumbuca O lugar que a bola esconde é na caçapa da sinuca Se você é tão esperto Então lê meu pensamento Entre ele que passa a boca Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que sim, pode ser que não Dizem que macaco velho não põe a mão na pumbuca O lugar que a bola esconde é na caçapa da sinuca Se você é tão esperto Então lê meu pensamento Entre ele que passa a boca Tá tudo pra mim adentro Pode ser que sim, pode ser que não Quem não sabe nada Se cair do rio afoga Homem que bate em mulher Merece apanhar da sogra Na casa do meu amigo A mulher dele é quem manda Jacarela na água E no cerco também anda Pode ser que sim, pode ser que não 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 Pode ser que sim Pode ser que não, pode ser que sim Pode ser que não, pode ser que sim Me disse adeus, saiu dizendo que jamais ia voltar Levou meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu coração por inteiro Mas quebrou o celular pra não ligar, eu não liguei Desesperado pelos bares da cidade, bebendo tudo é só pra matar a saudade Até que alguém chegou de vez no seu lugar Afilada, você me disse quando estava saindo Fiquei chorando enquanto você foi sorrindo Não se importou com o tamanho da minha dor Passou o tempo e hoje você volta triste e arrependida Dizendo que sou o homem da sua vida Mas como você mesmo disse, afilando Me disse adeus, saiu dizendo que jamais ia voltar Levou meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu coração por inteiro Mas quebrou o celular pra não ligar, eu não liguei Desesperado pelos bares da cidade, bebendo tudo é só pra matar a saudade Até que alguém chegou de vez no seu lugar Afilada, você me disse quando estava saindo Fiquei chorando enquanto você foi sorrindo Não se importou com o tamanho da minha dor Passou o tempo e hoje você volta triste e arrependida Dizendo que sou o homem da sua vida Mas como você mesmo disse, afilando Afilada, você me disse quando estava saindo Fiquei chorando enquanto você foi sorrindo Não se importou com o tamanho da minha dor Passou o tempo e hoje você volta triste e arrependida Dizendo que sou o homem da sua vida Mas como você mesmo disse, afilando Afilada, você me disse quando estava saindo Fiquei chorando enquanto você foi sorrindo Não se importou com o tamanho da minha dor Passou o tempo e hoje você volta triste e arrependida Dizendo que sou o homem da sua vida Mas como você mesmo disse, afilando Cururu é um sapo, ele pula e grita As vocinhas de hoje, só quer saber de uma picareta É um ferro, um ferro de trabalhar As vocinhas de hoje, só quer saber de trepar Deram a planta, que nasce em caruaru Umas com o dedo na boca, outras com o dedo no cu Ruru é um sapo, um bicho contaminado Vive na beira da estrada, moçados e capinados E pode confiar, meu patrão Ruru é um sapo, ele pula e grita As vocinhas de hoje, só quer saber de uma picareta É um ferro, um ferro de trabalhar As vocinhas de hoje, só quer saber de trepar Deram a planta, que nasce em caruaru Umas com o dedo na boca, outras com o dedo no cu Ruru é um sapo, um bicho contaminado Vive na beira da estrada, moçados e capinados Aô, meu patrão É Vinícius Ribeiro na Puleira Gosto de tudo, de forró, de vaquejada Gosto de mulher pelada e me amarro no cabaré Eu só não gosto é de ver homem barbado e nem mulher de delegado Pegando no meu pé Eu gosto mesmo é de tomar chiboquinha, rapadura com farinha, pimenta no acarajé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Gosto de louro, de mulata, de morena Mulher grande ou pequena, pode vir quantas vier Eu só não gosto é de ver homem barbado e nem mulher de delegado Pegando no meu pé Eu gosto mesmo é de tomar chiboquinha, rapadura com farinha, pimenta no acarajé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé E tu me forró É Vinícius Ribeiro, 100% folheira Gosto de tudo, de porra, de paquejada Gosto de mulher pelada e me amarro no cavaré Eu só não gosto é de ver homem barbado e nem mulher de delegado Pegando no meu pé Eu gosto mesmo é de tomar chiboquinha, rapadura com farinha, pimenta no acarajé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Gosto de loura, de mulata, de morena, mulher grande ou pequena Pode vir quantas vier Eu só não gosto é de ver homem barbado e nem mulher de delegado Pegando no meu pé Eu gosto mesmo é de tomar chiboquinha, rapadura com farinha, pimenta no acarajé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Sou perigoso que nem ferrão de lacraia Pico de baixo da saia um metro acima do pé Sou perigo, sou que nem ferrou de lacraia, pico de pasta, sai a onda pra cima do pé Sou perigo, sou que nem ferrou de lacraia, pico de pasta, sai a onda pra cima do pé Uru é um sapo, ele pula e grita, as mocinhas de hoje, só quer saber de uma picareta Uru é um ferro, um ferro de trabalhar, as mocinhas de hoje, só quer saber de trepar Uru é uma planta, que nasce em caruaru, umas com dedo na boca, outras com dedo no cu Uru é um sapo, um bicho contaminado, vive na beira da estrada, roçados e capinados Uru é um sapo, ele pula e grita, as mocinhas de hoje, só quer saber de uma picareta É um ferro, um ferro de trabalhar, as mocinhas de hoje, só quer saber de trepar Uru é uma planta, que nasce em caruaru, umas com dedo na boca, outras com dedo no cu Uru é um sapo, um bicho contaminado, vive na beira da estrada, roçados e capinados Aô, Gabriene, traz a janela aí, companheiro Hoje eu só saio desse boteco, quando eu pegar a cirrose Vou te contar, sei que já não é mais segredo Não tenha medo do que vão dizer, deixa o povo falar Há muito tempo que eu estou sentindo, que essa brincadeira tá ficando séria Já virou romance, a gente se ama e só você não vê Eu tenho vinte e você é trinta Isso é mais do que normal Pra que ficar só escondido, vivendo amor proibido Se o nosso amor é real Eu tenho vinte e você é trinta Pra que ficar só escondido, vivendo amor proibido Se eu te amo e você me ama Pode parar com esse drama Deixa o povo comentar Aô, sofrimento Isso é pra nós que sofre de amor E toma umas Há muito tempo que eu estou sentindo, que essa brincadeira tá ficando séria Já virou romance Já virou romance, a gente se ama e só você não vê Eu tenho vinte e você é trinta Isso é mais do que normal Pra que ficar só escondido, vivendo amor proibido Se o nosso amor é real Eu tenho vinte e você é trinta Pra que medo de contar Se eu te amo e você me ama Pode parar com esse drama Deixa o povo comentar Se eu te amo e você me ama Pode parar com esse drama Deixa o povo comentar Aô, meu patrão Isso é Vinícius Ribeiro A língua mais enrolada do Brasil Conheci uma garota que abalou meu coração Ela é americana e eu analfabeta Já tentei falar com ela, mas ela não me compreende E ainda balança o dedinho e diz Ai, não, que eu descendo Tive que dar um jeitinho de fazê-la entender Já que eu não falo inglês e nunca vou aprender Seja ela americana, japonês ou do ABC Olhei dentro dos seus olhos, falei na língua do fim Vou você beber Muito e nem vinda tá Eu peio que ter o pôr Tipi a pá, má pá Enfim tão com o porcuro E que ter o pôr Você vê Não vou meter Pepe, já pá, lá pá Vou focar Você beber Muito e nem vinda Eu peio que ter o pôr Tipi a pá, má pá Enfim tão com o porcuro E que ter o pôr Você vê Não vou meter Pepe, já pá, lá pá Vou focar A gringa ficou doidinha com o meu jeito de falar Mesmo sem entender nada começou a me agarrar Arriscando umas palavras que eu custei pra entender Ela disse Eu te aipa Eu vou fazer o pôr Você beber Muito e nem vinda tá Eu peio que ter o pôr Tipa, má, má pá Enfim tão com o porcuro Que ter o pôr Você vê Não vou meter Pepe, já pá, lá pá Vô focar Você beber Muito e nem vinda tá Eu peio que ter o pôr Tipi a pá, má pá Enfim tão com o porcuro Que ter o pôr Você vê Não vou meter Pepe, já pá, lá pá Vô focar E pode copiar meu patrão, é Vinicius Ribeiro, original A gringa ficou doidinha com meu jeito de falar Mesmo sem entender nada, começou a me agarrar Arriscando umas palavras que eu custei pra entender Ela disse assim, ai, vai, 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 vai Eu sou de Goofy A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Já lavei minha brasília, calibrei a pneusada, preparei o meu pendrive, só tem moda apaixonada Vou cair na bagaceira, nos braços da mulher anda, eu só vou voltar pra casa no final da vaquejada A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Enxagara e chora, enxagara e chora A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Enxagara e chora, enxagara e chora Vaqueiro, segura a vaqueira E pra quem tá comigo, vem aí o vaqueiro mais apaixonado do Brasil Edson Neve, da banda que eu faço agora, enxagara e chora Enxagara e chora Enxagara e chora A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Enxagara e chora 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 A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Enxagara e chora Enxagara e chora Enxagara e chora A mulher brigou comigo, diz o que eu faço agora Enxagara e chora Enxagara e chora Enxagara e chora Chora o cara Valeu meus irmãozinhos Quentura no forró Valeu Edson Neve, um abraço Vinícius Ribeiro Valeu Vinícius Ribeiro A quentura do forró que agradece por esse convite Brigado Um carro besta eu dei pra minha senhora Mas a danada não sabia pilotar Então botei um anúncio no jornal Um motorista eu tive que contratar E no anúncio eu deixei explicadinho Deixe atenção na hora que você ler Pra pôr a mão na besta da minha senhora O motorista tem que ter carteira D Pra pôr a mão na besta da minha senhora O motorista tem que ter carteira D Só se foder Só se foder No outro dia No outro dia bem cedo fui acordado Até polícia tinha pra me proteger E uma fila que dobrava o quarteirão Mais de mil homens vieram pra se inscrever Então pedi a polícia Então pedi a polícia que separasse Carteira A Carteira B Carteira C Mas do anúncio eu deixei bem explicado Que o motorista tem que ter carteira D Que o motorista tem que ter carteira D Só se foder Só se foder Se não foder Não adianta Ni precisa se inscrever Só se foder Se não foder Não adianta Ni precisa se inscrever Um carro besta eu dei pra minha senhora Mas a danada não sabia pilotar Então botei um anúncio no jornal Um motorista eu tive que contratar E no anúncio eu deixei explicadinho Preste atenção na hora que você lê Pra pôr a mão na besta da minha senhora O motorista tem que ter carteira D Pra pôr a mão na besta da minha senhora O motorista tem que ter carteira D Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever No outro dia bem cedo fui acordado Até polícia tinha pra me proteger E uma fila que dobrava o quarteirão Mais de mil homens vieram pra se inscrever Então pedi à polícia que separasse Carteira A, carteira B, carteira C Mas no anúncio eu deixei bem explicado Que o motorista tem que ter carteira D Mas no anúncio eu deixei bem explicado Que o motorista tem que ter carteira D Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever Só se foder, só se foder Se não foder não adianta nem precisa se inscrever Foi no forró na casa do Zé, meu compadre Você tinha que ver o sanfoneiro O forró tocava, a turma toda animada Voltando pra ferver Tinha uma mina com uma saia amarela Vem pra cima das granelas, dançando pra valer E o vento soprava lá pra cima A saia dessa menina, deixa tudo a ver Faz mais, vê que o choco é pra cima A saia dessa menina e deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela Que eu já tô car 피ando nela Faz o meu sangue ferver Faz mais, vê que o choco é pra cima A saia dessa menina e deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela Que eu já tô cará피ando nela Faz o meu sangue ferver Puxa, fora o gaúcho, que o trem tá bom Do fim do baile o gaiteiro tomou um chote No compasso desse toque convidei-a pra dançar No meio da sala a gente rodoviava, sua saia levantava E o povo a gritar Faz mais, vento, joga pra cima a saia dessa menina E deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela que eu já tô tarado nela Faz o meu sangue ferver Faz mais, vento, joga pra cima a saia dessa menina E deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela que eu já tô tarado nela Faz o meu sangue ferver Aô, vento! Pode soprar, viu? Tô só filmando em 3D Foi no forró da casa do Zé, meu compadre Você tinha que ver o sanfoneiro Forró tocava, a turma toda animada Botando pra beber Tinha uma mina com uma saia amarela Vem pra cima das canelas, dançando pra valer E o vento, só pra valar pra cima a saia dessa menina E deixa tudo a ver Faz mais, vento, joga pra cima a saia dessa menina E deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela que eu já tô tarado nela Faz o meu sangue ferver Faz mais, vento, joga pra cima a saia dessa menina E deixa tudo a ver Joga pra cima essa saia amarela que eu já tô tarado nela Faz o meu sangue ferver Pode copiar meu patrão Essa é pra todos os linguarudos aí de plantão É, é você mesmo De tanta coisa eu já fui chamado Rolha de poço cheiroso e brechó Porém agora eu tenho uma vizinha Viúva fresquinha e tá morando só Vivi dizendo que sou fofoqueiro Língua de tropa e boca de tramela Diz que não pode mais sair na rua Porque vira e mexe, eu meto a língua nela Meto a língua nela e não aguenta mais Só ela vira nas costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Eu meto a língua nela e não aguenta mais Só ela vira nas costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Já estou puto com esse comentário Mas eu só falo o que aconteceu Todas as tardes ela sai de casa Vai passar a noite com os amigos meus No outro dia para a vizinhança Se faz de santa e ainda me detona Já descobri que a minha vizinha não é uma santinha É uma cajona Meto a língua nela e não aguenta mais Só ela vira nas costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Eu meto a língua nela e não aguenta mais Só ela vira nas costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Ah, ô menino Comigo é assim, eu falo a verdade Meto a língua nela E se virar de frente, eu falo do meu jeito Já estou puto com esse comentário Pois eu só falo o que aconteceu Todas as tardes ela sai de casa Vai passar a noite com os amigos meus No outro dia para a vizinhança Se faz de santa e ainda me detona Já descobri que a minha vizinha não é uma santinha É uma cajona Meto a língua nela e não aguenta mais Só ela virar as costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Eu meto a língua nela e não aguenta mais Só ela virar as costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Eu meto a língua nela e não aguenta mais Só ela virar as costas que eu meto a língua por trás De tanto meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Eu meto a língua dela e não aguento mais Só ela virar as costas, eu meto a língua por trás Enquanto eu vou meter a língua, tá ficando impaciente Já mandou eu virar homem, meter a língua na frente Essa noite eu quero me acabar de tanto prazer Vou me preparar porque hoje eu vou sair com você E que o mundo inteiro hoje se acabe todo em barranco E meu carro não pegue nem no tranco Essa noite eu faço amor com você Misturei viagro, budico, adorna e amendoim Botei catuaba, corrapa, durar raiz e tumim Coração do véio já quer saltar pra fora do peito Essa noite eu vou te pegar de jeito, por favor, meu bem, judia de mim Judia do velho, judia a paixão Porque nesta noite eu lhe garanto que faço penta Nem que a corda do balde arrebenta Hoje eu vou focar a boca do balão Judia do velho, judia a paixão Tem gente que não bota pé no taco aqui do véio Mas te garanto, sou que nem vinho E ainda arranco a tampa do garrafão Judia do velho, menino Quem tá doido pra morrer, mas bem devagarinho Então, judia, macia Essa noite eu quero me acabar de tanto prazer Vou me preparar porque hoje eu vou sair com você Nem que o mundo inteiro hoje se acabe Tudo em barranco e meu carro não pegue nem no tranco Essa noite eu faço amor com você Misturei viagro, budi, codorna e amendoim Vou ter catuaba, corrapa, durar raiz e tumim Coração do velho já quer saltar pra fora do peito Essa noite eu vou te pegar de jeito, por favor, meu bem, judia de mim Judia do velho, judia a paixão Porque esta noite eu lhe garanto que faço penta Nem que a corda do balde arrebenta Hoje eu vou tocar a boca do balão Judia do velho, judia a paixão Tem gente que não bota pé no taco aqui do véio Mas te garanto, sou que nem vinho E ainda arranco a tampa do garrafão Judia do velho, judia a paixão Porque esta noite eu lhe garanto que faço penta Nem que a corda do balde arrebenta Hoje eu vou tocar a boca do balão Judia do velho, judia a paixão Tem gente que não bota pé no taco aqui do véio Mas te garanto, sou que nem vinho E ainda arranco a tampa do garrafão Mata o rei, mata Pode ser que nunca mais Vai ouvir falar de mim Eu sei Mas vai ter que ser assim Já me machucou demais Destruiu a minha paz Eu sei Seu amor chegou ao fim Agora eu vou Tô cansado de sofrer Não quero mais Vou tentar te esquecer Não sei se vou conseguir Deixe a chuva passar E o sol voltar a brilhar Pra ver Como agora eu vou estar Vou dizer que te esqueci Sei que não é bem assim Mas sei O que passo não volta Agora eu vou Tô cansado de sofrer Não quero mais Vou tentar te esquecer Não sei se vou conseguir E pra cantar comigo Esse clássico da música americana Quero convidar com o maior orgulho O meu filho Heron Ribeiro Canta comigo Tamo junto pai E pra cantar com o maior orgulho 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 Eu quero saber E pra cantar com o maior orgulho 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 Nem saber, a paixão da minha vida Me deixou e foi embora Meteu chifre na minha testa Tá doendo até agora Não sei se foi o viagro ou foi o clima Quem falhou, ela disse que eu tô molenga Já nem sei fazer amor Foram tantas tentativas E ela ficando na mão Meteu pé na minha bunda E deu diploma de cor no cachaceiro e chifrudão Ela foi embora e me deixou no sufoco E ainda me disse que todo castigo pra corno é pouco Por isso eu digo, meu amigo e companheiro Todo cachaceiro é corno e todo corno é cachaceiro Ela foi embora e me deixou no sufoco E ainda me disse que todo castigo pra corno é pouco Por isso eu digo, meu amigo e companheiro Todo cachaceiro é corno e todo corno é cachaceiro E se você é corno dá um gritinho Esse é desse modelo Hoje eu vou tomar cachaça Deu de amanhecer Vou encher o rabo de pinga E não quero nem saber A paixão da minha vida Me deixou e foi embora Meteu chifre na minha testa E tá doendo até agora Não sei se foi o Viagra ou foi o clima Quem falhou Ela disse que eu tomo lenta Já nem sei fazer amor Foram tantas tentativas E ela brigando na mão Meteu pé na minha bunda E deu diploma de corno Cachaceiro e chifrudão Ela foi embora Ela foi embora e me deixou no sufoco E ainda me disse que todo castigo pra corno é pouco Por isso eu digo, meu amigo e companheiro Todo cachaceiro é corno e todo corno é cachaceiro Ela foi embora e me deixou no sufoco E ainda me disse que todo castigo pra corno é pouco Por isso eu digo, meu amigo e companheiro Todo cachaceiro é corno e todo corno é cachaceiro Ela foi embora e me deixou no sufoco E ainda me disse que todo castigo pra corno é pouco Por isso eu digo, odeio meu companheiro Todo cachaceiro é corno Dá um gritinho aí, vai Moro no sítio, sou eu e minha patroa Nossa vida é muito boa, nós não quer sair de lá Minha comadre, a Maria do Socorro Deu de presente um cachorro pra minha mulher cuidar O seu vergonha cresceu e ficou parrudo A mulher recebeu tudo até o nome de Engar Minha senhora já não fica mais sozinha É na sala ou na cozinha, na varanda ou no sofá Se chegou tarde ela agora nem reclama Enquanto me esperando a cama o cachorro engata lá E engata na cozinha, engata no banheiro E engata na minha cama se eu não chegar primeiro Minha senhora sozinha não vai ficar Quando eu não estou em casa o cachorro engata lá E engata na cozinha, engata no banheiro E engata na minha cama se eu não chegar primeiro Minha senhora sozinha não vai ficar Quando eu não estou em casa o cachorro engata lá Tem gente que ouve conselhos, tem outros que nem escuta Tem amigo que é amigo e tem amigo que é da puta Minha mulher e seu cachorro é amizade absoluta Moro no sítio, sou eu e minha patroa Nossa vida é muito boa, nós não quer sair de lá Minha comadre, a Maria do Socorro Deu de presente um cachorro pra minha mulher cuidar O sem vergonha cresceu e ficou parrudo Da mulher recebeu tudo até o nome de engar Minha senhora já não fica mais sozinha É na sala ou na cozinha, na varanda ou no sofá Se chegou tarde ela agora me reclama Enquanto me espera na cama o cachorro engata lá E engata na cozinha, engata no banheiro E engata na minha cama se eu não chegar primeiro Minha senhora sozinha não vai ficar Quando eu não estou em casa o cachorro engata lá E engata na cozinha, engata no banheiro E engata na minha cama se eu não chegar primeiro Minha senhora sozinha não vai ficar Quando eu não estou em casa o cachorro engata lá E engata na cozinha, engata no banheiro E engata na minha cama se eu não chegar primeiro Minha senhora sozinha não vai ficar Quando eu não estou em casa o cachorro engata lá Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Ela vai pra balada, vestidinho, sensual, folgadinho, rodadinho Eu nunca vi nada igual, no balanço da vaneira, machaiada, paga pau Ela sobe, ela desce querendo pegar meu pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Essa menina vai me deixar maluquinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Ela vai pra balada, vestidinho, sensual, folgadinho, rodadinho Eu nunca vi nada igual, no balanço da vaneira, machaiada, paga pau Ela sobe, ela desce querendo pegar meu pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela e quem gosta dela sou eu Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Dedinho na boquinha e o bumbum empinadinho Eu nunca vi nada igual, não se vi nada igual, não se vi nada igual Eu nunca vi nada igual, não se vi nada igual Eu nunca vi nada igual, não se vi nada igual, não se vi nada igual Eu nunca vi nada igual, não se vi nada igual, não se vi nada igual Eu nunca vi nada igual, não se 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 vi nada igual Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti